Ah, turma, hein? Eu, hein? Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Um, três, dois, um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Golducha! Pare, Cebolinha! Ou leva uma coelhada! Hahaha! Hello! Uaaaaa! Magali? O que aconteceu? Estou com fome! Isso não é novidade! Por que não come? Não estou com cabeça pra isso! Cascão! Fala, Cebola! Que cala é essa? Hã? Isso foi uma piada, não foi? É que tinha uma fumacinha preta e... Tá, eu entendi! É que eu era o craque da rua! Driblava, cabeceava... Agora só mato no peito! Oh! Oi, turma! Ah, o que é isso? Não sabemos, Malina! É, estamos assim desde o primeiro quadrinho! Quem escreveu esta história? Não sabemos também! Eu já descubro! Mas antes, meu lápis mágico vai resolver a situação! Ufa! Voltamos ao normal! Malina, não dá pra aproveitar e melhorar a Mônica? Ai, onde eu estava com a cabeça? Hum! Eu já volto, turma! Aqui está o roteirista desta história! Tcharam! Hã? Ué! Vocês não ficaram surpresos? Pra falar a verdade, Marina? Não! É! Pra fazer uma história sem pé nem cabeça? Só podia ser o louco mesmo! Pra que o travesseiro? Pra escrever histórias fofinhas, ora! Cascão, hein? Tem uma estranha no meu banheiro! Mãe, o Cebolinha me chamou para jogar no... Jogar onde, filho? Cascão? O que foi? Cascão! Cascão! E aí? A sua mãe deixou você... Ei! O que aconteceu com você? Viu algum fantasma? Cebolinha! Me ajuda! Tem uma mulher no meu banheiro! Claro que tem! É a sua mãe! Não! Não é a minha mãe! Eu... Eu acho que é a loira do banheiro! E... Se bem que... Ela não era loira! Será que existe a morena do banheiro? Acalme-se, pequeno menino pilado! Vamos tirar isso a limpo agora mesmo! Não, Cebolinha! Não! Eu vou te mostrar que aqui não tem nenhuma assombração! E... Aaaaaaah! Fora daqui! Os dois! Mamãe? É você? É claro que sou eu, ora! O que deu em vocês dois? É que... Você está tão diferente... Que eu não te reconheci! Diferente? Como assim? O seu cabelo... E o lenço? Cadê o seu lenço? Ô, Cascão! Eu tirei o lenço pra lavar o cabelo! Só isso! Você lavou o cabelo! Você lavou o cabelo! Legal! Que coisa, hein, careca? Minha mãe ficou tão diferente só porque lavou o cabelo! E eu? Como será que eu ficaria de cabelo lavado? E... E... É melhor eu deixar essa ideia pra lá e... Cebolinha! Você tá me ouvindo? Sim! Ah! Esses coraçãozinhos nos olhos! Essas orelhas caídas! Não... Não me diga que você está... Sim! Eu estou perdidamente apaixonado pela sua mãe! Sua mãe não! Agora pra mim, ela é apenas a minha fofoleta! Fofoleta, tá maluco? Perdeu o juízo? É da minha mãe que você está falando! É! Só que antes de ser sua mãe, a dona Loudinha é uma mulher linda e independente! Mulher! A minha mãe não é uma mulher! Ela é uma mãe! E você não pode se apaixonar por uma mãe! Não? Por que não? Porque é proibido! Mas o seu pai não se apaixonou por ela? Bom, não interessa! Vou agora mesmo comprar uma loja pra ela! Cebolinha! Volta já aqui! A minha mãe não está à venda seu! A sua mãe... O quê? Ah, Fê Maria! Quase que você me mata de susto, seu estropício! Eu estava passando e eu vi você e o Cebolinha quebrando o pau! E como eu adoro um barraco, vim ver o que estava acontecendo! Nada, criatura! Nada! É que o Cebolinha resolveu se apaixonar pela minha mãe! Dá pra acreditar? Pela sua mãe? Aquela que está sempre com aquele lençol velho na cabeça e aquele avental engordurado! Rapaz! O Cebolinha tem um mau gosto de doer! Ah, o que está dizendo, besta? Fique você sabendo que a minha mãe é uma gata, tá legal? Sim, sim! Quase uma modelo! Ah, é? Olha aí! Quem é que tem mau gosto agora, hein? De novo, Cascão! O que foi agora? Nada, mãe! Eu só estava mostrando ao Dudu que... Que... Ama, ama, ama! Essa não! Mais um! O negócio é contagioso! Vai, moleque! Pinica daqui! Antes que eu... Cascão! Que tal se a gente trocar de mãe? Como é que é? Eu trago a minha e você me dá a sua! Deixa de ser besta, garoto! Eu não vou trocar de mãe com você! Onde já se viu? Bolas! Por que só eu tenho que ter uma mãe baranguda? É cada um que me aparece! O que será que esse povo tem na cabeça? Ah! Cebolinha! Como você entrou aqui? A porta da cozinha estava aberta! Eu não encontrei uma losa, então comprei uma malgalida mesmo! Você acha que sua mãe vai gostar? Nem que fosse um girassol! Era só o que me faltava! Um paquerador barato! Um paquerador barato querendo comprar a minha mãe com uma flor! Mas... Mas... Cascão! Você não pode proibir o nosso amor desse jeito! Que amor! Que amor! Não tem amor nenhum! Ah! Já estou entendendo! Entendendo? Entendendo o quê? Você não quer aprovar o nosso relacionamento! Porque se eu me casar com a sua mãe, eu vou ser o seu padrasto, não é? Não engana não, seu bobo! Eu vou continuar gostando de você! Do mesmo! Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece! Ué! Mas eu ainda nem rezei! Fora daqui, Cebolinha! Eu já falei que... Sou eu de novo! Tem certeza de que não quer pensar mais um pouco? Olha só! Ela lava, passa, faz cafuné e... O negócio está piorando! O que eu posso fazer? Vou colocar o lenço de volta na mamãe! Antes que mais alguém a veja toda bonitona e se apaixone também! Então o que o Cebolinha disse é verdade? A sua mãe virou mesmo uma gata! Cadê? Cadê? Quê? Puxa! Eu nunca vi uma mãe bonitona antes! Nem eu! Como será que deve ser? Voltem já aqui, seus palhaços! Êêêêê! É festa da uva! Deixem a minha mãe em paz! Que coisa mais feia! Fujam para as planícies! Meus olhos! Meus olhos! É um filhote de cruz credo! Ora, audácia da filombeta! Quem eles pensam que são? Chamar a minha mãe de filhote de cruz credo? Isso é um insulto! Cascão, que bagunça toda foi aquela? Ah! É um insulto sim! Ela é praticamente o cruz credo em pessoa! Ah! Cascão, o que está aprontando desta vez? Ah! O que você fez com a minha mãe, seu boi da cara preta? Tome isto! E mais isto! Ah! Cascão! Para! Hã? Mamãe? É você? É lógico que sou eu! Mas, mas... O que aconteceu? Por que você está tão esquisita? Eu estou me arrumando para sair com o seu pai! Eu só fiz um coque no cabelo e passei maquiagem! Ah! É para ninguém te reconhecer, não é? Não! É para ficar mais bonita! Não está vendo? Bom! É... É... Não! Hum! Crianças não entendem nada de elegância mesmo! Mas, o seu pai entende! Afinal, quem é que não acha bonita uma mulher com os ombros à mostra? Hombros? Bonitos? Em que planeta você vive? Espera só o seu pai chegar... Para você ver! Af! Quem entende os adultos? Eu não! Aí, filhão! Cheguei! Hum... Boa sorte, então! Hã? Iuhu! Querida! Querida! Você está pronta para... Aaaaaaah! Pai? O que foi? O que aconteceu? Filho? Tem... Tem uma mocréia ali no banheiro que eu não sei quem é! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!